Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Infelizmente, temos uma triste notícia aqui pra passar pra vocês envolvendo a cantora Tati Pink. Uma tragédia em seu show acabou aí que uma pessoa perdeu a vida. Muito lamentável essa situação e que vem chamando bastante atenção nas redes sociais. E por isso, eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Pra vocês que não conhecem, Tati Pink é essa cantora que está aparecendo aqui do lado. Ela que ficou bastante conhecida aí nas redes sociais entre os anos de 2021 pra 2022 com a música Antes de Ir. Por isso, eu coloquei Romeu no lado aí da capa do vídeo. Porque pra vocês que não sabem, Tati Pink, ela estourou a música antes de ir ao lado do cantor Romeu. Na época, algumas pessoas achavam até que ele ali formava uma certa dupla. Mas não, ambos seguem carreira a solo e, digamos de passagem, bem sucedida. Não sucedida, digamos que fazendo shows aí para 50, 60 mil pessoas. Mas uma carreira aí que, acredito, mediana e que consegue colher bons frutos. Digamos de passagem que Tati Pink, ela é bastante conhecida na região Nordeste. Em alguns lugares do Nordeste, principalmente, onde o Arrocha predomina como Segipe, Bahia, Alagoas, entre outros estados. Ela também é bastante conhecida pro lado do Pará. São Paulo também, Rio de Janeiro, digamos de passagem, que tanto Romeu como Tati Pink, eles fazem bastante show. Eu, particularmente, já tive a honra de participar de alguns shows de Romeu aí e gostei pra caramba. O show super lotado e animado. Por que eu estou falando de Romeu nesse vídeo? Até porque eu acho que a carreira dos dois ali estão, querendo ou não, colegados. Porque a música Antes de Ir. Foi uma música que fez sucesso de nível nacional, pegando milhões de visualizações aí nas plataformas digitais. E voltando à notícia que eu falei pra vocês anterior, é uma notícia aí que pegou diversas pessoas de surpresa, como falei anteriormente, envolvendo aí a cantora Tati Pink. O seu assessor, Wagner Freitas, conhecido aí como Cavalo, acabou sendo assassinado em um de seus shows em uma cidade no interior do Pará. Algo assim que deixou as pessoas revoltadas pela maneira em que isso aconteceu. Ele é uma pessoa inocente. Pois é, rapaziada, eu vou resumir aqui pra vocês o que foi que basicamente aconteceu aí com Wagner Freitas, o assessor da cantora Tati Pink, conhecido como Cavalo. O que acontece? A cantora Tati Pink foi se apresentar na cidade de Garapé-Miri, lá no estado do Pará. Até aí, tudo bem, ela estava se apresentando no palco. E aí, o que acontece? No início da sua apresentação, tinha algumas pessoas que iriam, que queriam ali entrar no show sem pagar ingresso e nem nada. Foi aí que alguns seguranças, e olha só, nem foi o segurança da cantora, foi segurança do evento. Ali não deixou essas pessoas que queriam entrar sem pagar, entrar no evento. E aí, com certeza, essas pessoas ficaram chateadas. E no final, a cantora Tati Pink fez sua apresentação e tudo mais. E aí, quando os seus trabalhadores ali, músicos, etc, estavam ali tirando os equipamentos, Wagner ficou conversando com algumas seguranças. E aí, chegou pessoas armadas e começaram a atirar. Infelizmente, aí, um desses tiros pegou no assessor da cantora Tati Pink. Uma morte, assim, inesperada. Toda morte, com certeza, é inesperada. Mas de uma maneira, assim, velho, muito e muito revoltante. Segundo informações que foram divulgadas aí pelo site G1, a Polícia Civil está investigando o caso aí para saber mais informações. Então, assim, foi uma notícia que, poxa, chocou demais o meio artístico, principalmente o meio do Arrocha. Mas, enfim, rapaziada, essa foi a informação aí para passar para vocês no dia de hoje. Muito lamentável que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos de Wagner Freita, conhecido como Carvalho. Pois é, rapaziada, esse nosso mundo aí é muito violento e pela forma que foi, velho, é triste demais. A pessoa que saiu de casa para colocar o pão de cada dia para a sua família perdeu a vida de uma maneira tão precoce, digamos, de passagem e de uma maneira muito lamentável. Eu espero mesmo, de verdade, que a Polícia Civil investigue o caso e pegue aí os culpados pela essa situação. Até porque o cara morreu ali inocentemente. Infelizmente, ele estava no lugar, estava no local certo que ele estava trabalhando. mais pessoas que, digamos, passagem, não tem coração tirar uma vida de uma pessoa só porque os seguranças do evento poderiam, assim como foi Wagner, poderia ser qualquer pessoa. Estava ali trabalhando para levar o pão de cada dia para seus familiares e alguém só por causa de 30, 40, 50 reais ali que não queria pagar para entrar no evento e tirar a vida de outra pessoa. Muito lamentável essa situação. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, trazendo essas informações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e espero vocês a qualquer momento. Tchau, tchau.